Slay 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 Eu podia te Slay me Slay me Slay Não quisesse Fui obrigado a seguir Sente 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 Ela pede o espaço e foi parar a potência Não há tempo pra pôr relações em paus Aos tá cheia de downs Apoio que dão não Confesso bom, bom que a gente precisa Que é pra não jurar no cubico tipo Juveleceu dez anos Então deixa o copo me deixar loud É preciso botar alto Desse tipo de mar alto que só me permita Tirar a cabeça no erro que é pra Naufragar no meus feelings I can Mas fã com esse tipo de Não vou deixar a minha depressão Te engiro o peito Pensei que se te aconchegasse o músculo Do meu sonho infrecocesse essa tua Psicose Só me empurraste pro buraco Com o peito se chama famí Deixaste-se as switch-as pensare Insã mim ãs big boss Save-me Save-me Não entendeste? Quando dices save-me agora eu tô Save-me Amo para fundo Perguliu n'ássai bun Sentiru bum bum Não sentia por ti Pena 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 Nay Aqui Pena Semわ